A Orquestra Juvenil da Fundação Raimundo Fagner irá se apresentar hoje aqui no Café Três Corações. O repertório conta com músicas como Sabiá, Bicho Carpiteiro e Papagã Embriagado. Estamos aqui com o maestro Ezequiel Moreira, que vai nos falar mais um pouco sobre o repertório. Boa tarde. O repertório é uma homenagem que a gente faz aos festejos de Unindo de São João e a gente quer valorizar esse repertório nordestino. Entre as músicas que você citou, a gente também está valorizando compositores da nossa terra e da nossa região, como Luiz Gonzaga, Sivuca, como o próprio cancioneiro popular. Então a gente espera que todo mundo goste, se identifique bastante com esse repertório e é tudo isso que a gente gosta. Na nossa formação, vai ser realmente os instrumentos de flauta doce, de percussão e cavaquinho, que era como era animado, alguns forros no interior, só que a gente está adaptando, adaptando, por exemplo, a Rabeca pela flauta doce, o Pífano pela flauta doce, tudo isso para trazer essas melodias. Mas mesmo assim, a gente tem essa mesma esperança de que todos se identifiquem, gostem desse repertório que a Fundação apresenta. Música 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 Música